Minuto Educação O prefeito Márcio Lacerda lançou, durante o evento na sede da Prefeitura, no início de abril, o Prêmio Parceiros da Escola Integrada e o Plano de Mobilização Social pela Educação. A iniciativa foi muito bem recebida pelo meio empresarial. A Secretária Municipal de Educação, Macaé Evaristo, acompanhada de equipe, apresentou durante o almoço na CDLBH para mais de 60 dirigentes as propostas de mobilização pela educação na cidade. Uma prioridade é ampliar a Escola Integrada. Esse programa virou aqui ao completo. Hoje nós temos mais de 15 mil alunos atendidos, mas a nossa meta é chegar aí de 2009 a 30 mil crianças atendidas em tempo integral pelo programa Escola Integrada. E nos próximos quatro anos nós conseguimos ter 100 mil alunos do ensino fundamental atendidos no programa Escola Integrada. Precisamos ampliar nossas escolas integradas. Espero receber vocês nas nossas escolas municipais. O cara é muito feliz. Se cada um de vocês puder fazer pelo menos uma visita a uma escola mais próxima de vocês. Obrigada. O encontro com a CDL foi ótimo para tomarmos contatos com os programas da CDL, da Fundação CDL, da FATEC. Os programas dessa instituição tem tudo a ver com os programas que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria de Educação. Seja na Escola Aberta, seja na Escola Integrada. E parece-me até que foram coisas constituídas uma em continuação da outra. E é só juntar agora, até creio que vamos gerar uma série de atividades conjuntas, complementares, que vão ser de muito sucesso. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL-BH, Roberto Alfeu, destacou a importância da parceria entre escolas, comunidade e a iniciativa privada. Nós temos que premiar quem ajuda, quem participa, quem está junto com a Prefeitura, numa ideia tão boa. Eu acho que a partir do momento que a gente vê um trabalho maravilhoso que está sendo feito, de uma escola que tem parceiros, que no futuro vão usufruir dessa escola, porque bons alunos, boa aula, boas matérias, vão nos ajudar comerciantes, justamente até bons funcionários. Então tudo isso nós temos que estar ligando. Então eu acho que esse prêmio é um prêmio extremamente relevante e importante. E eu acredito que a Prefeitura, a Secretaria de Educação está acertando. É nota 10 para a Secretaria. O presidente da Fundação CDL, Armando Oliveira, ressaltou a importância do papel da família na educação, o que é foco principal do plano de mobilização lançado pela Prefeitura. Eu acho fantástico. Primeiro, pelo projeto, a questão da família participar, ela é de vitória importância. Muitas vezes na escola, o ambiente de convivência é limitado. Quando você traz todo o sistema familiar para a escola, a criança se sente mais amparada, tem outros recursos, outras atividades. Então ela aprende cidadania e não somente matérias. Então eu acho fantástica a iniciativa. A gente apoia a Fundação CDL, apoia a iniciativa. E o que precisar da gente para divulgar, difundir e promover essa iniciativa, estaremos à disposição. Minuto Educação Realização Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte